Sem ela não há, é vazio, invisível, inaudível. A ela nada se compara, é por ela que meu coração clama, espera, anseia. Sem ela o que falo não tem poder, corações não se quebrantam, vidas não se transformam. O eterno ela em mim imprimeu, e por ela sou o marcado, movido, gerado. Quando nela estou, dela não quero sair, para ela vou e sem ela não permaneço. Com ela fluo, avanço, me lanço, insisto, respiro, confio. Abasaladora, transformadora, potente e suave, doce, profunda, poderosa, inigualável, incomparável. Atraia-nos, ó Pai, a Tua presença, Senhor. Arrebata o nosso coração, atraia o nosso coração, Pai. Nós queremos mais, 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 mais de quem Tu és, Pai. Sejam fervorosos do Espírito. Não é conselho, é mandamento quem mata o Jesus. A Tua presença, Senhor, Deus. A presença. Conferência Onda Dura 2023.